Corre! Ai, erne, hein? Mano, que merda! Vou espancar o Cucurute! Juntos com o Cucurute! Juntos com o Cucurute! O que foi de la pena? É a minha chance, é a minha chance, é a minha chance. O Cucurute! Cadê o Cucurute? Ah, o Filiz foi pego! Boa, boa, boa! É, seu otário! O jogo virou, Cucurute! Volta aqui! Ih, o Cucurute tá ficando louco, pô! Cucurute! Vem cá, seu otário, vem! Cucurute! Vem cá, seu avaca! O jogo virou, o jogo virou! Vem cá, meu fome! Ai, ele vai atrás dele agora! Vem, otário! Agora não tá engraçado, né? Agora não é engraçado, né seu merda? Agora não é engraçado, né? Agora não é engraçado, né? Me tiraram, me tiraram, me tiraram... Me tiraram a minha serra elétrica! Sua serra elétrica! O que é isso? O Maximus tá... O que é isso? O Maximus tá pior na cara! Otário! Tchau.